No mundo as pessoas estão sempre perguntando, quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o maior? É um ranking para as melhores escolas, melhores alunos, ser o melhor no trabalho. Vejamos o que diz o Evangelho de Mateus 18, do verso 1 até o verso 5, diz assim, Conta a história que naquela hora, aproximando-se Jesus e os discípulos, perguntando, quem é por vetor o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que lindo, sabemos que para fazermos parte deste reino de Deus, nós não precisamos estar subindo escadas onde as pessoas são usadas como degraus. Mas sim, entendemos que o reino de Deus é feito da simplicidade, da inocência, da alegria de uma criança. O reino de Deus é aquela criança que ao mesmo tempo que é ferida, ela perdoa. Ao mesmo tempo que ela é chamada a atenção, ela estará a abraçar. Te convido a fazer parte deste reino, mas entre nele como uma criança. Deus te abençoe.